Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o Telegram e o WhatsApp. Isso porque muita gente me perguntou nos comentários, Jefferson, qual o seu WhatsApp? A maioria das pessoas querem tirar dúvidas específicas e como o WhatsApp é mais utilizado por todo mundo, seria bem mais fácil, sei lá, tirar essas dúvidas pelo WhatsApp. Só que também seria muito mais complicado para mim. Imagina se eu posso passar o meu WhatsApp para cada pessoa que me pede. Honestamente, eu acho que eu não conseguiria gravar vídeos, editar e responder comentários. Ah, e falando em comentários, antes de eu responder para vocês a pergunta que vocês querem saber, Jefferson, qual o seu WhatsApp? Eu preciso contar algumas coisas que vão acontecer durante essa semana para você, porque essa semana vai ser bem corrida. E eu não vou ter tempo de fazer muita coisa, principalmente vídeos. Quer dizer, eu acho que vai ser a semana que eu mais vou gravar vídeos, mas vocês vão me acompanhar mais pelas redes sociais, tá? Isso porque eu vou viajar na quinta-feira para São Paulo, vou estar em Recife na quinta-feira à tarde e à noite eu vou chegar em São Paulo. Então aí, galera de São Paulo, vou estar em Congonhas logo mais à noite. Quem quiser aparece por lá para eu deixar um abraço e tirar uma foto. Mas olha, se eu comparar o WhatsApp com o Telegram, eu nunca usei o Telegram, sabe? Eu até cheguei a criar grupo, cheguei a criar uma conta, mas eu, sabe, nunca bateu muito. Mas sim, eu sempre soube que o Telegram é infinitamente melhor do que o WhatsApp. Olha, isso não tem comparação, de verdade, tá? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, mostrando como você muda cores do Telegram, como você fazer várias customizações, usar bots. Se você não assistiu, o vídeo vai ficar aqui embaixo na descrição. Mas olha, na quinta-feira eu chego em São Paulo e na sexta eu embarco no cruzeiro da Asus. Nós vamos conhecer todas as novidades e os principais canais de tecnologia do Brasil, além de jornalistas, blogueiros, instagramers, todos estarão nesse cruzeiro. Então sim, vai rolar entrevistas, vai rolar muitas fotos no Instagram. Então olha, corre aí e me acompanha no Instagram. Lá no Facebook também vai rolar muita coisa, Twitter e por aí vai. Então me acompanha nas redes sociais, sabe? Galera do Snap, não esqueci de vocês. Então sexta, sábado, domingo, segunda, vai rolar muito mais fotos e tweets do que vídeos aqui no canal. Mas como muita gente me pede realmente, Jefferson, por favor, me passa o seu WhatsApp, crie um grupo no WhatsApp, mas se eu fizer isso, o WhatsApp vai mostrar meu telefone, gente. E olha, imagina o dia inteiro o telefone tocando. Realmente eu não ia conseguir gravar vídeos. Vocês tiram pelos comentários. Muita gente diz, ah Jefferson, antes você respondia todos os comentários, hoje você não responde. Gente, não dá tempo. Infelizmente, realmente eu tenho que escolher aleatoriamente. Se você fizer um conta rápido, eu tenho mais de 500 vídeos gravados. E eu recebo todos os dias comentários, pelo menos em 50% desses vídeos. Ou seja, uns 250 vídeos. Fora o vídeo do dia, né? Então se eu tivesse 100 comentários nesse vídeo de hoje, mais pelo menos um comentário em cada desses vídeos que eu postei, eu já teria uns 350 comentários para responder. Olha, não dá. Mas eu tento. Então assim, não é porque eu não quero responder vocês. Por favor, me entenda. Então eu tento que meio que, sabe, às vezes eu não te respondi hoje, amanhã você comenta de novo e eu respondo. Então tenta que uma hora você consegue. Agora, se você quiser, eu criei um grupo no Telegram. Eu não posso dar o meu WhatsApp para você. Jefferson, qual o seu WhatsApp? Ele é privado. Mas quer conversar comigo? Eu criei um grupo no Telegram. Aí você pode entrar. Meu número está privado, mas eu posso conversar com vocês. Eu estou conversando com a galera lá. Já tem mais de 100 membros. Se você não conhece muito o Telegram, não está acostumado, olha, baixa. Às vezes as pessoas dizem para mim, ah, mas meus amigos não estão no Telegram. Acho que todo mundo pensa igual, né? Então faz o seguinte, baixa o Telegram e procura por esse link aqui, ó. Estou mostrando na tela. Vou mostrar aqui do lado para vocês. Procura pelo canal JMS Underline Oficial. Se junta ao grupo. E agora você pode, além dos comentários do YouTube, além do Instagram, olha, deixa em comentários. Eu não leio directs no Instagram, gente. E não adianta você também mandar para mim inbox no Facebook. Eu não leio, não dá tempo por conta disso que eu já falei para você. Então deixa nos comentários. Se você comentar nas postagens, aí sim eu consigo responder para você. Ou no grupo do Telegram. Se junta com a gente, olha, tem uma galera super legal por lá. Outro recado que eu quero deixar para vocês é que o canal está completando 500 mil inscritos, né? Você sabe, está acompanhando, está bem pertinho. Embora o YouTube tem meio que, sabe, sacaneado um pouquinho, né? Muita gente sabe dos bugs que estão acontecendo. Está complicado. Sobe 2, 5, 10 inscritos, caiu 1, 2, 3. Então faz tempo que eu estou nessa luta de chegar a 500k. E as notificações não vão para todo mundo. Então você participando do grupo do Telegram, quando sair um vídeo novo eu aviso a você. Se você quiser, você assiste. Combinado? Eu vou esperar você no Telegram. Mas assim que o canal fizer 500 mil inscritos, vai ter um sorteio de 3 prêmios. Olha, o vídeo é esse que está nesse card. Agora, aqui em cima, olha esse card aqui. Assiste. E no final também tem aqui na descrição. É só você clicar aqui. A descrição, gente, fica logo embaixo. Eu vou até deixar o link, dois links fixos para vocês. O comentário vai ficar fixo meu. O primeiro vai ser do financiamento coletivo do livro. Se você não está participando, gente, por favor, participe. Eu conto com vocês. Eu preciso de vocês. Olha, eu sei que tem muita gente torcendo para que o livro dê certo. Mas se você não fizer a sua parte, não contribuir, não compartilhar, sabe? Para um amigo seu no Facebook e o link. Não vai dar certo. Sozinho nós somos apenas um. Mas juntos, nós somos uma multidão. Acesse o que é o financiamento coletivo, Jefferson. O canal está lançando um livro. O primeiro livro da série chamado Minha Vida de Youtuber. E se você quiser comprar o livro na pré-venda, basta você clicar e fazer sua contribuição. Você já garante um livro para você autografado. Se tudo der certo e a gente bater a meta, com a ajuda de vocês, vocês compartilhando, se engajando na campanha, eu vou conseguir fazer lançamentos nas cidades em todo o Brasil. E talvez eu consiga te dar um abraço e entregar pessoalmente esse livro. Se não, eu mando pelos correios. Mas olha, reserva seu livro. Primeiro link no comentário fixo aqui embaixo. O segundo link eu vou deixar para o vídeo promocional onde vai ter o sorteio. Será um smartphone, uma pulseira, uma smartwatch da Xiaomi original e uma camisa do canal. Não estou nem com ela aqui, né? Então, gente, participa. Está quase chegando. Não deixa prêmio. O sorteio será feito ao vivo em uma live assim que eu voltar do Cruzeiro da Asus. E o terceiro link, o link do Telegram, lá do canal. Então, olha, eu conto com vocês. Leiam, por favor, o meu comentário que está fixo embaixo ou olhem a descrição. Não esquece de reservar o seu livro. Eu conto realmente com você, gente. Senão não vai dar certo. Você que curte o canal, gosta. O que é que eu falo nesse livro? Olha, esse livro não é mais um livro de youtuber. Tem. Não. Esse livro, gente, está falando sobre a minha vida de youtuber, de verdade. Todas as estratégias que eu usei, todo o trabalho que eu tive desde o começo e como eu consegui chegar até aqui com a ajuda de vocês. Inclusive, muita gente já citada nesse livro. Então, olha, o livro é um livro inspirador, mas também de dicas. Tem várias dicas para você que está começando no YouTube. Então, olha, está sensacional. São 183 páginas aproximadamente e eu conto com você. Sério, de verdade. A promoção é feita lá na Quicante. Você pode imprimir por boleto bancário. Olha, é só você acessar a página. Você pode escolher aqui ao lado a sua recompensa. Clicar em sua recompensa. Tem, inclusive, recompensas para empresas ou pessoas físicas. Você preenche os dados e escolhe se quer pagar com boleto ou com cartão de crédito. O site é confiável, tá? Não se preocupa. E você já garante o seu livro. Olha, eu espero vocês durante essa semana nas redes sociais. Gente, olha o Instagram. Quinta-feira eu estou viajando, tá? Chego em São Paulo. Sexta-feira eu vou para Santos. Embarco no navio. E na segunda-feira eu estou de volta a São Paulo. Eu vou passar também por Búzios e Ilha Bela. Então, quem sabe a gente não se cruza por aí. Eu vou ficando por aqui que o vídeo está bem longo e... Sabe? Eu não sei se vocês gostam de vídeos tão longos, mas essa semana vai ser bem corrida. Eu queria apenas passar esses recados para vocês. Então, nós vamos nos ver pelas redes sociais. Muito! Vai ter muita foto em overpost, tá? Então, visita esses três links. Participa aí desse momento do canal. Não se esquece de garantir ali a sua vaguinha para concorrer aos prêmios de 500 mil inscritos. Então, nós vamos chegar lá a trancos e barrancos. Mas, olha, eu acredito em vocês. Espero que vocês acreditem em mim também. Então, a gente se vê amanhã no próximo vídeo com tutoriais de volta para vocês. Até logo, então. Grande abraço, olha. Super beijo. Tchau, tchau. E valeu pelo apoio, gente. Tchau, tchau.